Sejam bem-vindos ao vídeo que fala sobre o trabalho da Avaliação Ergonômica do Ambiente Construído, um estudo de casos no Laboratório de Imagem e Som, Leis, da UFPE. Meu nome é Leandro Lima, eu sou um dos autores, juntamente com Josi Cristiane, Maria Gabriela e Vinícius Albuquerque, todos também da UFPE. Cada ação humana, ela necessita de um contexto físico para se realizar. E a ergonomia do ambiente construído, ela se preocupa em compreender e responder as necessidades do usuário de um local, não apenas em termos físicos, mas também em relação à sua percepção e satisfação. O objetivo desse trabalho é realizar uma avaliação ergonômica do ambiente construído no Laboratório de Imagem e Som, que a partir de agora eu vou chamar pela sigla, Leis, da Universidade Federal de Pernambuco. A metodologia utilizada é a metodologia ergonômica para o ambiente construído, o MEAC. Ela é composta de cinco etapas e a gente vai ver cada uma dessas etapas. A etapa 1, que é a análise global do ambiente, ela vê o ambiente de uma forma mais macro. A gente vê aqui em azul a planta do Leis. Esse ambiente possui 92 metros quadrados, tem cinco salas, dois corredores, seis funcionários trabalham nesses ambientes. O ambiente é um ambiente limpo, com bom estado de conservação, e todos os ambientes possuem ar-condicionado e iluminação artificial. A etapa 2, que é a etapa da configuração ambiental, é uma etapa onde a gente vai detalhar mais cada um dos locais pertencentes ao Leis. E é nessa etapa também onde a gente faz a aferição da iluminação, do ruído e da temperatura. Então eu vou destacar aqui em cada um dos ambientes os pontos principais. Aqui na recepção eu quero destacar aqui em azul uma rampa que está num local inadequado, ela está atrapalhando aqui a passagem. Eu destaco aqui esse ar-condicionado, que é uma fonte de ruído muito grande, o ruído aqui nesse local a aferição dos 68 decibéis. Por quê? Esse ar-condicionado fica ligado no máximo com o intuito de refrigerar o ambiente e refrigerar a sala de informática que fica aqui nessa porta que está destacada em amarelo. Essa porta fica aberta e aqui está a sala de informática. Os dois equipamentos de ar-condicionados estão quebrados, então a aferição aqui da temperatura na sala de informática ficou em 24,2 graus Celsius, que apesar de estar dentro da norma, é uma temperatura que segundo os usuários, ela é uma temperatura que não é confortável. Aqui eu tenho três fotos de três ambientes diferentes. Aqui com um contorno azul, eu quero destacar que é um posto de trabalho que funciona improvisadamente dentro de um almoxarifado. Aqui na foto, com um contorno laranja, eu quero destacar aqui o equipamento de ar-condicionado, que também está quebrado, mas nesse caso ele funciona, só que ele só liga e desliga, ele não regula a temperatura nem a velocidade do vento. Isso faz com que o ambiente fique com um ruído muito elevado, nesse caso deu aqui 67 decibéis, e a temperatura de 19,7 graus Celsius, que para o usuário é uma temperatura desconfortável. Nesse ambiente aqui em amarelo, eu quero destacar que existe, um almoxarifado improvisado, o que indica que o espaço existente no almoxarifado é insuficiente para guardar os materiais. Na etapa 3, que é a etapa de ambiente em uso, a gente vai ter aqui os modelos antropométricos, que se estiver em verde está tudo ok, e em vermelho indica que existe algo errado. Aqui na recepção a gente já vê aqui na rampa, aquela rampa atrapalhando a passagem, vemos aqui no almoxarifado que o corredor é muito estreito para você trabalhar com os materiais, no posto de trabalho aqui do ambiente 6, esse posto de trabalho fica muito próximo da parede, então fica impedido em uma movimentação do usuário, e na sala de informática a gente vê que nos locais que tem duas cadeiras para as pessoas sentarem e trabalharem com o mesmo computador, o espaço também fica inadequado. Na etapa 4, que é a percepção ambiental do usuário, a gente tenta extrair do usuário qual é a percepção dele para o ambiente real, e qual é a percepção dele para o ambiente ideal. E nesse caso aqui a gente vai ver que o ambiente real, que foi percebido pelos usuários, é um ambiente que é um ambiente barulhento, é um ambiente quente ou um ambiente frio, dependendo do usuário que respondeu, e é um ambiente que tem uma iluminação desproporcional. Já quando os usuários respondem sobre como seria o ambiente real, a gente vê que é justamente a solução do que existe no ambiente real, pois o ambiente ideal para ele seria um ambiente silencioso, que tivesse uma climatização que funciona e uma climatização regulável, e uma regulagem de iluminação. E qual seria o diagnóstico e recomendações que a gente faria para esse ambiente? A correção da rampa na recepção, uma reforma para tirar a rampa daquele local e colocar no local adequado, a manutenção dos equipamentos de ar-condicionado, principalmente na recepção, no laboratório de informática e na sala de edição, uma iluminação que fosse indireta e regulável para facilitar o trabalho dos profissionais com edição de vídeo ali, com muitas telas, e uma mostrar de fato que tivesse mais espaço e que não tivesse um local de trabalho improvisado. Muito obrigado a todos e segue meu contato em caso de dúvidas.